Quais são as consequências negativas da presença do homem na natureza? Em um espaço interativo na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a resposta. E as crianças viram tudo de perto percorrendo uma trilha. Uma floresta de verdade, com plantas e animais de diversas regiões do país. Logo na entrada, os efeitos provocados pelas queimadas. E mais na frente, um outro resultado da interferência do homem. A devastação da mata para dar lugar à criação de animais. Além de chamar a atenção dos visitantes sobre a importância da preservação da natureza, o objetivo aqui é mostrar que saúde e meio ambiente estão diretamente ligados e que as consequências dessa relação são definidas pela ação do próprio homem. Muita gente não sabe, mas doenças como a malária e a dengue são resultado dessa interferência. Quando o homem desmata, invade a floresta, ele está quebrando ciclos naturais que ocorrem há milhões de anos. E o que acontece? As doenças que eram restritas à floresta eram doenças silvestres, que tinham como reservatório animais silvestres. Como ele quebra esse ciclo, o homem começa a fazer parte dele também. E ele invadindo a floresta, ele se aproxima dos reservatórios naturais. E como ele destrói o habitat natural dos mosquitos, dos insetos, esses insetos vão começar a migrar para essa área de transição, buscando o homem como fonte de alimento também. Aí o risco para a contração de qualquer doença. As crianças ficaram encantadas. E depois de ouvir as explicações, mostraram que realmente aprenderam a lição. O que você entendeu? O homem provocou isso tudo. E aí todos os bichos que transmitem doenças vêm para a cidade. O mosquito da dengue pode transmitir uma doença muito perigosa. que tem que ter algum tratamento. Acreditamos nesse potencial multiplicador da criança. A criança vem para cá, se diverte, adquire essa informação e vai replicar essa informação com os amigos na escola, com os amigos na rua, com seus familiares. Então nós trouxemos umas atividades que sejam educativas, mas também que as crianças possam aprender brincando aqui dentro. Tudo bem? Porque oajo está aqui depois? Cade-nos! Acreditamos! Ekapital! Cade-nos! Cade-nos! Tchau.